Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max Decidir qual celular é melhor vai muito além da performance Acontece que por muitos anos a Apple se destacou pelo seu conjunto de câmeras tido como excelente Hoje a Samsung consegue entregar na linha S câmeras que são consideradas até melhores Seja por causa do zoom incomparável da câmera principal desse celular Ou mesmo pelos recursos de inteligência artificial que a Apple ainda não implementou em seus iPhones Hoje vamos falar apenas de design, câmeras e bateria Mas antes de falar de câmeras eu queria chamar a atenção ao design desses dois celulares Eu acredito que o design pesa muito na decisão na hora de comprar o produto e escolher entre um modelo ou outro Sabendo disso, a Apple mantém o design há anos Um design que sempre foi premium, aliás A Apple só desenvolve produtos premium Tirando o erro lá atrás dos iPhones linha C Os produtos são caros, mas vendem além de um celular Vendem uma experiência Tem inclusive uma curiosidade aqui na própria caixa dos iPhones Que gerou até uma patente O fechamento dessa caixa foi cuidadosamente criado Ao abrir a caixa dá uma sensação premium Algo simples, sim Porém a Apple fez isso para mostrar que cada detalhe do produto foi cuidadosamente elaborado Os engenheiros criaram um gap de ar Ao você abrir e deslizar a abertura de uma caixa Dando ao usuário uma sensação, uma experiência comprando um produto premium Agora a Samsung conseguiu alcançar o topo junto a Apple com seu S24 Ultra Esse design, em minha opinião, também está muito bonito Aliás, se eu fosse a Samsung eu não mudaria esse design nem tão cedo A Apple vem há anos seguindo aqui o mesmo design Algo que já gera inclusive críticas à marca às pessoas que compram o produto Parece que estão cansando do design e querem algo novo Para diferenciar seus iPhones novos O que a Apple deve entregar no iPhone 16 ou talvez 17 Claro, é algo arriscado em mexer aqui no que está dando tão certo E existem algumas, embora pequenas, algumas possibilidades Desde que não seja nada radical A Samsung, por sua vez, testou diversos designs e parece que acertou em cheio nesse aqui Eu deixaria esse design pelo menos por mais uns dois anos Já que ela já vem usando há um certo tempo, né? Ou fazendo pequenos ajustes como fez a Apple E para melhorar ainda mais, a Samsung mudou e trouxe uma tela plana Honestamente, eu gosto muito da tela do S23 Ultra com as bordas arredondadas Eu acho que fica, sabe, ainda mais premium Mas tem um grande problema que são as películas Elas descolam com a tela arredondada, infelizmente Por mais que a tecnologia tenha avançado É impossível usar um celular tão caro sem película Isso porque as telas são resistentes até certo ponto a quedas Mas terminam arranhando ainda com facilidade Eles sempre dizem que as telas resistem a arranhões Mas basta um pequeno grão de areia Ou mesmo as chaves de casa dentro da bolsa Ou do seu bolso na calça Para arranhar a tela Infelizmente, precisamos muito das películas E por causa disso, e apenas por isso Eu perdoa a Samsung por ter trocado a tela linda Arredondada por uma 100% plana As películas agradecem Nisso estamos em parte aqui Aliás, temos duas telas muito boas Tanto no iPhone 15 Pro Max Quanto no S24 Ultra Agora, eu não sei você, mas Usando os dois telefones Me dá uma ligeira sensação Que a tela do iPhone 15 aqui É um pouco menos resistente Que a da Samsung Não sei, só testando eu não vou fazer isso Agora, eu não sei qual você prefere de fato Se a do S24 Ultra Mais quadrado Ou o da Apple um pouquinho arredondado aqui O fato do S24 Ultra ser quadrado Tem um motivo A Samsung não quer perder a herança da linha Note Que era um celular quadrado e grande Honestamente, eu não teria encerrado a linha Note Ela tem o seu público Mas o S24 Ultra deveria arredondar um pouquinho Talvez Ou não, não sei Assim como é o S24 Plus Seria extremamente difícil escolher entre um e outro Porque o acabamento desses dois celulares Está simplesmente igual Eles são lindos Agora, se você quiser algo premium E um pouco mais arredondado Você vai de S24 Plus Ok, não tem como deixar as câmeras de fora De um comparativo E para ser mais justo O mais justo possível Eu resolvi testar os dois ao mesmo tempo Na mesma cena Lado a lado Como o iPhone 15 Pro Max Tem uma câmera a menos Que o S24 Ultra Temos aqui no Ultra Duas câmeras Que eu vou explicar um pouquinho melhor Para vocês A utilização delas Vamos testar as câmeras principais Vamos começar com a câmera frontal Aqui dos dois celulares Aqui nós temos no 15 Pro Max Uma câmera basicamente igual A o S24 Ultra de 12 megapixels Fazendo os testes com as duas câmeras Esse foi o resultado Música 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 Teste de áudio com o S24 Ultra, câmera frontal E agora vamos alternar o teste de áudio aqui no iPhone 15 Pro Max, câmera frontal Agora, a câmera principal do S24 Ultra é essa câmera aqui do meio São 200 megapixels wide 2x E no iPhone a principal é essa câmera aqui de baixo Temos uma grande angular de 48 megapixels, 24 milímetros Fazendo o teste nas duas câmeras, nós tivemos o seguinte resultado Música 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 Agora vamos de ultra wide No iPhone, essa câmera que fica aqui na parte de cima São 13 milímetros com abertura de f2.2 Muito usada, aliás, para o modo noturno com o Smart HDR No S24 Ultra, temos a câmera que também fica aqui em cima Também é uma câmera ultra wide Então vamos fazer teste usando as câmeras e vamos ter esse resultado Música Música Por fim, temos a telephoto No iPhone, temos uma câmera no 15 Pro Max, que é essa aqui De 120 milímetros a f2.8 Uma câmera excelente para tirar fotos em close Essa câmera lateral, que vem com tetraprisma Já que a lente de 120 milímetros tem que ser longa Eles usaram essa solução para ter uma lente com uma distância focal como essa No S24 Ultra, temos duas câmeras telephoto Essa câmera aqui embaixo, 50 megapixels Zoom ótico 5x e 10x quality E ele vem com a segunda câmera telephoto Essa daqui, 10 megapixels 3x E o resultado foi o seguinte Música 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 Olha, sem sombra de dúvidas, o conjunto de câmeras da Samsung no S24 Ultra é mais completo Resta saber na prática quem se saiu melhor nas fotos Porque para fotos, além do hardware, temos que considerar o software como pós-processamento de imagem E você me conta nos comentários qual se saiu melhor Olha, vamos fazer um teste de... Balançar Como se a gente estivesse correndo mesmo aqui para ver qual vai se sair com melhor estabilidade Música Agora vamos falar de bateria O iPhone 15 Pro Max chegou com uma bateria de apenas 4.441 mAh Segundo a Apple, o smartphone promete até 25 horas de streaming de vídeo e até 29 horas de reprodução de vídeos A Samsung trouxe uma bateria aqui de 5.000 mAh E ela ainda aposta na eficiência energética do Snapdragon 8 Gen 3 da Qualcomm Isso para melhorar o tempo de uso de 30 horas de reprodução de vídeos O que seria compreensível, afinal, ela tem uma média de 550 mAh a mais de bateria Em um teste feito pelo PhoneBuff, que realiza comparativos padronizados de diversos aspectos de smartphones Apesar da diferença entre as capacidades nominais das baterias 5.000 mAh do S24 Ultra contra 4.441 mAh do iPhone 15 Pro Max Os resultados foram bastante similares Segundo os testes, mesmo assim, o aparelho da Apple conseguiu vencer por pouco Sobrevivendo ao teste de abertura de aplicativos e ao uso do dispositivo por 27 horas e 45 minutos 11 horas e 45 ativo Contra 27 horas e 43 minutos do S24 Ultra, 11 horas e 43 ativo Ou seja, empataram Os números mostraram tanto a otimização e a eficiência energética do iPhone Quanto o desempenho excelente do S24 Ultra Ambos os dispositivos no quesito bateria tiveram um desempenho muito bom Não tem como você dizer que um ganha do outro Durante a maior parte do teste, o S24 Ultra ficou na dianteira conservando um pouco mais de carga Tanto tendo, inclusive, sido o primeiro Galaxy a chegar à etapa de um ciclo de abertura de apps na liderança O iPhone, contudo, conseguiu diminuir a diferença, especialmente nessa parte, na abertura de apps Tendo resistido pouco mais do que o dispositivo da Samsung E um fator que fez o aparelho da Samsung, o S24 Ultra, gastar mais energia Foi o display Porque, claramente, a Samsung trouxe um display melhor do que o aparelho da Apple Nós temos aqui um display que tem mais resolução do que o iPhone Isso é fato E por isso, ele termina gastando um pouco mais de bateria Ou seja, ele consome um pouco mais de energia para entregar um pouco mais de qualidade Na prática, faz muita diferença? A resposta é não Mas na reprodução de vídeos, o gasto de ambos foi similar Nos demais itens, nós temos dispositivos bem parecidos Um dos diferenciais que a Apple lançou e anunciou foi a Liga de Titânio Nesse caso, a Apple usou uma Liga de Titânio melhor do que a Liga de Titânio produzida aqui pela Samsung no Galaxy Que usou um Titânio nível 2 A Apple usa um Titânio nível 5 Que termina não sendo puro para poder ter mais resistência Melhorando assim a composição química do material Já aqui no S24 do Ultra nós temos um Titânio nível 2 quase puro Porém, um pouco menos resistente do que o iPhone Porém, novamente, na prática isso não faz diferença A única coisa que faz é tornar o iPhone mais caro Ou pelo menos com custo maior Porque os preços, novamente, estão muito similares Os preços praticados dos dois dispositivos no mercado estão praticamente empatados Olha, eu não sei qual a sua preferência A iPhone 15 Pro Max S24 do Ultra Os dois celulares topo de linha Apple e Samsung Conta aqui embaixo nos comentários Qual dos dois você gastaria uma pequena fortuna Ou gastou, né, para comprar Me conta aqui nos comentários Eu vou deixar o resultado desse teste cego das fotos Lá em meu Instagram, no canal JTMS Aqui, vocês podem seguir por lá, acompanhar Inclusive, acompanhando os vídeos curtos também Que a gente posta tanto no Insta quanto no TikTok E se você decidir comprar qualquer um dos dois dispositivos Saiba que você pode economizar acessando o comparador.tech O nosso comparador de preços de celulares, tá? Essa dica aí para vocês Acessando o comparador.tech você basta digitar Procurar por qualquer um dos modelos E pode comparar com outros detalhes técnicos E você vai encontrar o menor preço da internet Ever Então, aproveita, anota aí comparador.tech Faz uma pesquisa Você vai ver que ele tem sempre o menor preço E eu vou te convidar também para se inscrever aqui no canal Assim você pode ativar o sininho Acompanhar os próximos vídeos com muita tecnologia E em nosso site, canaljtms.com Você tem matérias todos os dias Artigos sobre tecnologia Contando para você as novidades do mundo técnico Então, acompanha por lá também Nós estamos em todos os lugares Então, a gente se vê como sempre no próximo vídeo Aqui no YouTube E para isso, não esquece de se inscrever Compartilhar esse vídeo com alguém E a gente se vê depois Até logo então, grande abraço Tchau, tchau Tchau, tchau